O Rimac Nevera produz 1914 cv de quatro motores elétricos projetados pela Rimac, que impulsionam o hipercarro de 0 a 100 km por hora em apenas 1,85 segundos e a 160 km por hora em 4,3 segundos. Orgulhosamente ostentando o nome em homenagem à sua terra natal, Nevera é uma inesperada tempestade de verão mediterrânea na costa da Croácia. Como tal, o Nevera pode se transformar de um confortável e adepto Grand Tourer, para uma máquina focada em pista, ou recordista de velocidade máxima em um piscar de olhos. O Rimac Nevera atingiu uma velocidade máxima de 412 km por hora, tornando o carro elétrico de produção mais rápido do mundo. O feito recorde segue a corrida de quarto de milha de 8,582 segundos verificada independentemente do Nevera em 2021, que o tornou o carro de produção de aceleração mais rápida do mundo. A equipe Rimac procurou especificamente por uma oval com retas longas o suficiente para atingir a velocidade máxima do Nevera, acabando por se estabelecer na pista de testes automotivos de Papembur, na Alemanha, com duas retas de 4 km. As instalações onde é possível atingir velocidades superiores a 400 km por hora são muito poucas e raras, pois é muito raro que um carro consiga atingir esse desempenho. O Nevera foi colocado em seu modo de velocidade máxima, criando um perfil aerodinâmico que equilibra o arrasto e a força descendente para garantir a estabilidade em alta velocidade. Equipados com pneus Michelin Cap 2R legais para a estrada e com a supervisão de um técnico da Michelin para verificar o seu estado, a corrida recorde começou. Ao volante estava Miro Zanevi, o piloto-chefe de teste e desenvolvimento da Rimac. Era seu desafio conseguir a entrada perfeita na reta das seções curvas da pista para dar ao carro a melhor chance possível de alcançar a velocidade máxima. Quando o carro saiu da curva, viajando a cerca de 250 km por hora, Miro liberou toda a potência do avançado conjunto de força e bateria de quatro motores desenvolvido pela Rimac, catapultando Nevera para a faixa de 400 km por hora. Não foi até que Miro tirou o pé do acelerador, trazendo Nevera de volta a velocidades mais normais com segurança, que a notícia chegou pelo rádio. 412 km por hora, exatamente como simulado há muitos anos. Rápido o suficiente para fazer de Nevera o detentor do recorde mundial de carro de produção EV mais rápido, e também o carro mais rápido já registrado no Automotive T-Shing Papembur. A velocidade máxima foi medida usando o Hasselogic V-Box, um dispositivo de medição baseado em GPS de alta precisão. A velocidade máxima de 412 km por hora era uma meta estabelecida pela equipe Rimac quando o carro foi apresentado pela primeira vez como C-Underline 2 no Salão Automóvel de Genebra em 2018, e só agora, após 1,6 milhão de horas de desenvolvimento coletivo, foi verificada. Miro Zanevi, piloto-chefe de teste e desenvolvimento da Rimac. Viajar a 412 km por hora, significa viajar a um terço da velocidade do som. Conseguir isso sozinho em um carro de estrada é incrivelmente complexo, mas em Nevera criamos um carro que pode percorrer longas distâncias com uma única carga, pode enfrentar pistas de corrida estreitas e sinuosas e pode derrapar, bem como quebrar recordes de velocidade em linha reta, tanto para aceleração quanto para velocidade máxima. Dirijo o Nevera desde que ele virou volante pela primeira vez e ver o carro perfeitamente afiado que é hoje é um momento realmente emocionante. A coisa mais importante que aprendi durante a tentativa de velocidade máxima é como o carro estava composto e estável, confirmando que nossas equipes de aerodinâmica e dinâmica de veículos fizeram um trabalho incrível. O Nevera é entregue a clientes com uma velocidade máxima limitada de 352 km por hora, mas pode atingir a velocidade máxima de 412 km por hora em eventos especiais para clientes com o apoio da equipe Rimac e sob condições controladas. Como os pneus estão sob grande estresse durante essas corridas, a maioria das precauções é direcionada para garantir que os pneus estejam ajustados adequadamente para velocidades tão altas. A produção do Nevera está atualmente em andamento na sede da Rimac nos arredores de Zagreb, na Croácia, e os primeiros carros já estão com clientes em todo o mundo. Desenvolvido para oferecer desempenho de hipercarro de próxima geração, o Nevera cumpriu sua promessa de estabelecer um novo paradigma. Agora, o carro de produção de aceleração mais rápida do mundo, e o carro de produção EV mais rápido, marca uma nova era na evolução do desempenho automotivo, alcançado usando tecnologia projetada, desenvolvida e produzida internamente no grupo Rimac.